Olá pessoal, eu sou o professor Lorne, aqui no canal Concurseiro Nômade. Trouxe aqui para vocês hoje o conteúdo de progressão aritmética, PA. A gente vai ver como que isso é abordado em concurso, algumas questões, algum macete e os conceitos iniciais, ok? Para não perder tempo, vamos já direto para o conceito e a gente avança nas questões. Uma progressão aritmética é uma sequência numérica em que em cada termo é a soma do anterior com uma constante fixa. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma sequência numérica, igual está aqui, 3, 7, 11, 15. Percebam que a medida que vai avançando é acrescida uma constante em cada elemento, tá? Na progressão aritmética ela é somada, né? Do 3 para o 7, percebam, ele somou 4. Do 7 para o 4, a mesma coisa, 11. Essa daqui de uma forma mais simples, tá? Uma constante única. Essa constante, ela é chamada de razão, né? Que é a diferença do termo, né? Com o termo anterior. Se você somar 7 menos 3, vai dar 4. 11 menos 7, sempre o próximo termo com o termo anterior. Você vai somando, você vai ver que a gente consegue a razão, né? Que é essa constante, tá? E os termos de uma progressão, eles podem ser representados em forma de notação, de uma forma genérica, tá? Há questões também assim, né? A1, A2, A3, tá? Onde A1 vai ser o primeiro termo, né? E conforme vai crescendo a PA, né? A gente chama AN, que é o enésimo termo, né? O termo que você está procurando. Pode ser o termo 7, o vigésimo segundo termo, o trigésimo, tá? Ou dependendo da PA, passe de 100 termos aí, tá? É importante você saber essa notação, que é uma forma genérica de representar os elementos. Então, uma forma de procurar esse enésimo termo, né? O termo que você quer, seja qual for, tem-se a fórmula geral, né? A gente está demonstrando ela aqui. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, né? A razão. Você quer procurar, por exemplo, o quinto termo. O quinto termo vai ser o A5. Então, a fórmula, ela fica da seguinte forma. Você substituindo. A5 igual a A1 mais 5 menos 1 vezes a razão. Então, você tendo os elementos, o A1, né? O primeiro termo. O termo que você quer achar, né? Vai ser o resultado da equação, né? E você tendo a razão, você substituindo a fórmula, você consegue achar, tá? Se você não tiver o A1, se não for dado o A1, for dado um outro termo. O A1 como referência, porque ele é o primeiro termo, tá? Então, ele se colocou na fórmula geral por facilidade mesmo, tá? Ele pode ser substituído. Se você não tiver o A1, você tem, por exemplo, o AC, conforme no exemplo aqui. Veja só. Então, a fórmula AN igual a 6 mais N menos 6 vezes R. Aqui, a fórmula geral, tá? Sem substituições. Perceba que a gente tem a fórmula padrão, né? Do jeito que é encontrado na literatura, né? Com o A1. Você não tem o A1, você substitui. Aqui a gente achou o A5, né? Substituiu aqui, aonde é N, por 5. E você tem o A6 e você quer achar o A11, o décimo primeiro termo. Aonde foi N, substitui por 11, né? O 1 aqui, percebam, aqui tá A6, aqui A1. E aqui, esse 1 aqui, é do primeiro termo, do termo anterior. Perfeito? Então, você faz 11 menos 6, substituiu aqui o A6, é o termo que vai ser dado no comando da questão. E a razão também, você vai conseguir achar da mesma forma. Vai ser do mesmo jeito, tá? É importante ter que, às vezes, a questão não dá o primeiro termo, que é sempre de praxe, né? Nas questõezinhas mais básicas. Se o examinado quiser complicar, ele coloca essa casca de banana pra você. Aqui no concurseiro no homem, a gente já traz pra você de uma maneira simplificada, pra poder ficar fácil, ok? Vamos ao próximo slide aqui, ó. Veja só. Uma questão. Considere a progressão aritmética A1, A2, A3, até o enésimo termo, né? Sabe-se que A1 é igual a 6 e a razão é igual a 2. Portanto, o centésimo termo, o A100, ele é maior que 205, né? Tá pedindo aí pra você julgar isso aí como certo ou errado, né? A questão já deu pra gente, o A1 vai ser 6 e a razão 2. O que a gente faz? Usa a fórmula geral da PA. AN igual a A1 mais N menos 1, né? Vezes a razão. A gente substitui. A gente quer achar o centésimo termo A100 igual a substituir o A1 por A6 mais 100 menos 1 vezes a razão. Substituindo aí, fazendo a continha básica, né? O 100 menos 1, 99, vezes 2, né? 6 mais 100, 98, né? Então, o A100, ele foi 204. A100, ó, conforme deu aqui na questão, ele é maior que 205? A gente achou 204, gabarito errado, tá? Pra treino aqui, ó, vamos supor que você quer achar aqui o trigésimo sétimo termo, né? Faz a fórmula geral com ele, ó, 37 igual a 1 mais, né? Aqui já tá feito a conta, tá? Vai ser sempre esse N menos 1? Então, às vezes, de cabeça, se você quiser facilitar, ou se não, pode fazer 37 menos 1, tá? Da fórmula, você vê que conforme você for, você acha, às vezes, facilidades, atalhos pra poder te dar um caminho mais curto pra questão, tá? Isso você adquire com treino. Então, é importante fazer a revisão, fazer as anotações com calma pra poder gravar bem e poder fazer com tranquilidade, tá? Então, a gente substitui, né? Já fez lá com o 36, adapta aqui, ó, o 37, né? E pronto, você acha, ela substitui, tá? Conforme deu aqui, ó, você joga aqui, ó, o A1, conforme ele não deu, tá? Fazendo de uma outra forma, você tendo o décimo quinto termo, você fala, ó, A37, 37 menos 15, 22, tá? Viu como é que dá pra fazer? Tendo com vários termos diferentes, tá? A gente tá procurando, A37, você tem o décimo quinto termo, 37 menos 15, 22, substitui aqui a razão e o décimo quinto termo, conforme dá, esse cantinho aqui é só pra exemplo, tá? Você não precisa decorar a forma, tá? Só mesmo pra exercício você fazendo, tá? Aqui a gente fez só a continha reversa, A15 mais 22, 37, né? Pra demonstrar aqui o 22, ok? Então, você consegue, né, com folga, fazer algumas adaptações, conforme o examinador pedir pra você, tá? Você vai fazendo essas adaptações. É importante você ter preparado pra não ser pego de surpresa numa eventual pegadinha dele. Vamos a uma próxima questão. Ao escrever uma redação, um aluno levou meia hora para escrever 885 palavras, tendo sido capaz de escrever 15 palavras no primeiro minuto, importante isso daí, com isso aqui a gente já tem o nosso A1, né? Considerando-se que a cada minuto, na quantidade de palavras que ele escrevia, era crescida uma constante fixa de palavras ao número de palavras do instante anterior, olha aí a nossa definição. É correto concluir que no último minuto ele escreveu aproximadamente 44 palavras, certo ou errado. O que a gente tem aí de levantamento, né? Conforme a gente já viu no comando da questão, a gente tem uma PA, onde o A1 é o décimo, o A1 é igual a 15, e durante todo o tempo de 30 minutos ele escreveu 885 palavras. Então, esse 885 é a soma de todos os termos, tá? Que é uma próxima propriedade que a gente vai ver agora. Então, é o seguinte, a razão é a soma dos termos, que são 30 termos, ele demorou meia hora para escrever a palavra, e no primeiro minuto, ele fez 15, e a cada minuto, viu que no comando da questão foi falando que ia crescendo, né? Então, a cada minuto ele ia fazendo, cada minuto vai ser o nosso termo. Então, essa descrição aqui nos deu uma PA de 30 termos, né? Que a soma foi igual a 885. Então, partimos para a seguinte análise. Dadas as informações da questão, a gente tem a fórmula geral, né? Como deu a soma dos termos para a gente, a gente vai usar essa fórmula aqui. Sn, a soma dos termos, né? É igual a n vezes A1 mais a m sobre 2. Percebam que algumas informações que temos, como o primeiro termo, A1 igual a 15. O A30, né, que é o que está perguntando, quantas palavras ele escreveu no último minuto, né? A gente não tem a soma dos termos, o resultado dessa fórmula aqui a gente já tem, que é 885. Para a gente poder substituir, a gente faz a fórmula geral do A30. A1 mais 29 vezes a razão, né? Que aqui é 30 menos 1, a gente já colocou direto, vai ficar. A30 vai ser 15 mais 29R. Por enquanto, esse aqui vai ser o nosso A30, para a gente poder substituir na fórmula aqui, ó. Vamos resolvendo aqui, ó, com calma. Substituindo na fórmula, né? A1 mais a n vezes R sobre 2. A gente substitui o a n por a 30 e vai ficar da seguinte forma. Já coloco o resultado aqui, a soma dos termos. 885, esse 15 aqui é o A1, o primeiro termo. E aqui, 15 mais 29R, o nosso A30. Viu? A gente não conseguiu resolver, por isso que é importante fazer com calma e montando, né? Você fez lá, fez o A30, mas peraí. Aí você vê, eu não tenho a razão, então eu não consigo fazer. Com a fórmula geral, você substitui até onde você conseguiu chegar aqui. Percebou que agora só temos uma incógnita, então dá para resolver. Vamos fazer aqui o nosso trabalhinho matemático, o trabalho braçal. Após substituir, a gente vai ter 885 é igual à equação montada. A gente parte para o próximo passo aqui da nossa continha. Repete 885. 15 vezes 30, 450. 15 vezes 30 de novo, 450. 29, né? Aqui a gente considera junto. 29R vezes 30, 870R sobre 2. Repete, 885. 450 mais 450 dá 900. Dividido por 2, 450. 870 dividido por 2, 870R dividido por 2, 435R. Continuando, a gente passa para cá da igualdade. Deixa o R para a gente estar procurando a razão. Então, vamos deixar ele isolado no lado da igualdade. 885 menos 450. O 435 passa para cá dividindo. E vai ficar R igual a 435 sobre 435. A nossa razão, a gente achou, vai ser 1. Então, o que é que está pedindo? Se no último minuto, ele escreveu 44 palavras. A gente agora tem como substituir na nossa fórmula do termo geral para confirmar o A30. A1 mais 29 vezes R. A30 é igual a 15 mais 29 vezes 1. O 15 é o primeiro termo. O 29 aqui, o 30 menos 1 do termo que a gente está procurando. O menos aqui, o menos 1 da fórmula geral, a gente já fez direto, vezes a razão, o A30 igual a 44. Então, conforme a gente achou aqui, a gente conseguiu fazer o gabarito certo. E confirmamos que no minuto 30, o trigésimo termo da nossa PA, ele escreveu aqui 44 palavras. Gabarito certo. A próxima questão. Então, considere que a sequência A1, A2, A3 e A4, e AN, seja uma progressão aritmética, de modo que A1 igual a 12 e a razão igual a menos 4. Então, A137 é maior que menos 530? De novo, há uma questão com um viés de uma forma diferente para a gente interpretar, mas o raciocínio é o mesmo. Com os dados que a gente já tem, o A1 igual a 12 e a razão é menos 4. Então, a gente vai para a nossa fórmula do termo geral, e na fórmula, nós substituímos com os valores que foram dados, ok? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Estamos procurando o A137, substituindo igual a 12 mais 137 menos 1, vezes a razão, menos 4. A continha básica agora de matemática, 12 mais 136 vezes menos 4, 12 menos 544. O A137, ele é menos 532. Então, perguntou. Aí, aquela continha, lembra daquela régua numérica? Qual que é maior aqui? Menos 530 ou menos 532? Então, precisa dar uma analisada. A gente colocando, para a gente ter... O número negativo, para a gente falar que ele é maior, é o que está mais próximo do zero. 530, o zero está aqui, 530 vai estar para cá, o 532 está se afastando, né? Menos 1, qual que é maior? Menos 1 ou menos 2? O menos 1 é maior que menos 2, porque ele é negativo, tá? Quando é negativo, a gente faz esse macetinho aí da proximidade do zero. Então, o A137, o A137, ele é maior que menos 532, ele é maior que menos 530, né? Então, não. O menos 530, ele é maior, ok? Então, está errado. Né? Perfeito aí, conforme o nosso gabarito, tá? Coloca no papel aí, faz menos 530, menos 531, menos 532, viu? Porque aí você consegue visualizar direitinho, né? Fica aí como exercício de treino para você. Uma próxima questão. Em uma análise feita por observação, obteve-se a seguinte sequência de dados, sendo 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Com esses dados, julgue o item a seguir. Então, essa sequência apresentada, ela progride geometricamente, certo ou errado, tá? Muita atenção. Vê aí o que o comando da questão deu para a gente, né? E está pedindo para a gente identificar aqui, conforme as propriedades que a gente já deu, já. Do que é uma PA? Como que se constrói uma PA? Vamos analisar aí, ó. Então, em uma PG, só fazendo um adendo aí, né? A razão se localiza da seguinte forma. O AN dividido por AN menos 1, que nada mais é que o termo seguinte dividido pelo termo anterior. Vendo aí na PG, substituindo na fórmula para poder localizar, nós temos o seguinte. Vai ser A2 dividido por A1, A3 dividido por A2. Usando com as informações que a questão não deu. 5 dividido por 2, aqui, ó. 5 por 2. O segundo e o primeiro termo tem que ser igual, né? Ao terceiro. Aqui, ó. A8 dividido por 5. Ao terceiro, dividido pelo quinto termo. Se eu dividir 5 por 2, vai dar 2,5. 8 por 5, não dá 2,5. Tá? Então, a gente já conseguiu ver aqui que não caracteriza uma PG, não, né? Fazendo na fórmula da PA, lá, 8 dividido por 5, 1,6. Para uma PA, né? Vai ser o termo seguinte menos o termo anterior, para a gente poder achar a razão. Isso é fixo, tá? Então, a gente fazendo 5 menos 2, igual a 3. 8 menos 5, igual a 3. 11 menos 8, igual a 3, tá? Essa daí a gente conseguiu ver que ela é uma PA, não é uma progressão geométrica. Então, gabarito errado. Muita atenção. Essa questão aqui, ela traz para você, induzindo você a querer perguntar se é uma progressão geométrica. Você analisando, vendo lá 5 menos 2, 8 menos 5, né? 20 menos 17. A gente conseguiu ver aí que é uma constante, né? Que ela vai somando na PA, né? Conforme se fosse uma outra constante, com números diferentes, você tem, precisa fazer essa verificação, ok? Dá uma olhadinha na aula, revisa os conceitos aí, né? Dá uma anotadinha na fórmula. É preciso você gastar aí, fazer um trabalho braçal para poder fixar bem e revise no outro dia a prosa aula, ok? Nos encontramos na próxima aula. Bons estudos!